Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que é a continuação do vídeo anterior, tá? Que é da cumprinha do mês, eu gravei pra vocês um vlog indo pro mercado que foi o atacadão, que foi a primeira vez que a gente fez feira no atacadão, gente. E já falando pra vocês de início que eu amei, super amei, consegui comprar muita coisa. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei lá. Vou dizer o valor da notinha pra vocês que eu gastei lá, o quanto que eu gastei. Vou mostrar pra vocês tudo e vou dizer o preço pra vocês das coisas que eu lembro. E vou dar pra dar uma olhadinha na notinha mais ou menos pra dar a base a vocês de quanto foi que eu comprei. Eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. Se tu gostar, não esquece de deixar o like aí pra ajudar a amiga aqui no canal. Se inscreve no canal se tu chegou agora e ainda não é inscrita, tá bom? Vou ficar muito feliz com a tua presença aqui. E vou te mostrar agora, ó, vou te mostrar aqui, gente, ó. Isso aqui foi o que eu consegui comprar, ó, mais pra cá pra vocês verem, né? Isso aqui foi a comprinha do mês, gente, eu vou desembalar tudinho. Vou botar aqui no canto pra vocês verem e vou dizer as quantidades dos produtos que eu comprei, tá bom? E vou dizer os preços pra vocês que eu lembrar e alguns eu vou olhar aqui na notinha, tá, gente? Vou primeiro dizer pra vocês o preço que eu comprei, que tudo que eu comprei aqui, gente, deu R$ 863,00. Eu tô super impressionada porque, assim, a gente separa R$ 600,00 pra compra do mês com tudo, gente. Higiene, limpeza, grosso, carne, tudo. Sabe? A gente economiza bastante e consegue fazer a feira com R$ 600,00. A gente gastou R$ 863,00 esse mês, gente, porque a gente se separou R$ 100,00 pra comprar umas coisinhas lá da festinha do Pedro e mais R$ 70,00 pra comprar o lanche da escola de Pedro, que não é junto da feira, tá? Não é junto da feira, todo mês é R$ 70,00 do lanchinho de Pedro levar pra escola que eu separo fora a feira. Por isso que deu esse total. Então, gente, eu consegui fazer minha feira com R$ 600,00, porque o restante que passou da mercado da... Deixa eu botar pra cá, porque a imagem fica melhor. O restante que sobrou, o restante que passou aqui dos R$ 600,00 foi os R$ 100,00 que a gente separou pra comprar o material da festa do Pedro. Dá uma tacada algumas coisas. E R$ 70,00 do lanche dele, da escola, que eu vou mostrar pra vocês aqui. E os R$ 600,00 foi o da feira, gente. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, eu nunca comprei na minha vida a quantidade das coisas que eu comprei hoje com R$ 600,00. Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá, né? Pra não ficar muito longo esse vídeo. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou desembalar tudo aqui, gente, ó. Vou desembalar tudo. Depois que eu conseguir desembalar tudo, eu mostro pra vocês, tá bom? Bora lá. Aqui, meus amores, ó. Gente, é sério. Eu tô muito impressionada com o que eu consegui comprar. Tá vendo, gente, ó? Desembalei tudo da sacola. Eu vou mostrar pra vocês, gente, tudo que eu comprei. E o que eu for me lembrando, eu vou dizer o valor. Porque se eu for olhar na notinha, gente, ficou muito grande. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. A notinha é isso aqui, ó. Começa aqui, ó. Ó, ó, ó. É o infinito, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Ó. Ó. Oitocentos e sessenta e três reais. Tá vendo? A notinha, gente, ela é muito grande. Aí vai ficar meio complicado. Então, eu achei melhor eu mostrar pra vocês o que eu fui comprando e o que eu for me lembrando, gente. Eu digo o preço pra vocês, tá bom? Bora lá. Pronto, gente. Vamos lá. Eu vou começar por aqui, gente, ó. Por esse cantinho de cá. Ó. Pedro, eu compro uma caixa desse toddy, gente. Uma caixa não. Eu compro vinte unidades pra Pedro. Dele pra Pedro levar de lanchinho pra escola. A um real aqui onde eu moro, gente. Então, esse toddy, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei por sessenta e sete centavos. Eu acho que foi isso. Depois vocês fazem a conta aí. Se vocês tiverem interesse, saber o preço direitinho, tá? Foi vinte e sete unidades por dezessete reais e um quebradinho, gente. Então, vinte e sete unidades. Eu comprei por dezessete reais e um quebradinho. Não chegou a dezoito. Aí eu aproveitei e comprei pra dois meses, gente, ó. Duas caixas, tá? Comprei aqui, gente, ó. Tem cinco macarrão Vitarela. Ele é o que eu mais gosto, gente. Ele tava bom. O preço lá tava por um e sessenta e nove a cada cinco. Aí eu comprei cinco. Aqui a gente passa com o mês, gente, com quatro. Tem dois ali, o E3, no armário. Nem me lembro mais. Mas como era cinco, eu comprei cinco. Vai sobrar pro próximo mês. Comprei dois quilos de feijão, gente. Que eu só gosto desse aqui, ó. Tava quatro e quinze, tá? Porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, O preço de atacado, gente, é pra quem compra acima de dez no grosso, né? Que é cereais. Então, tava quatro e quinze. O arroz, gente, tava um preço bem legal também. Tava dois e quarenta e cinco parbolizado. E o branco tava um pouquinho mais caro. Aí eu comprei três parbolizados, gente, ó. Três. E branco eu só comprei dois, tá? E aqui, gente, meu adoçante stevia. Porque eu não tomo, gente, açúcar de jeito nenhum. Então, eu só uso stevia, tá? Esse aqui, ó. Tava na promoção, gente. Aqui na minha cidade, não é essa marca aqui. Eu compro de outra marca, sabe? Mas eu compro a sete reais. E esse aqui, a cada três unidades, tava saindo três reais. Gente, a cada três unidades, tava saindo três reais um desse aqui. Então, eu comprei pra guardar. A validade é boa, gente. Eu passo quase três meses com um desse, tá? Passo três meses com um desse. Então, vai durar quase um ano. Mas eu comprei, gente. Mas, quase o que der perto da validade, eu não tiver usado ainda. Mas, gente, é dezesseis do nove de dois mil e vinte e um. Vai dar, gente. Se não, ia dar a minha sogra, caso eu tivesse perto da validade. Ah, e aqui, gente, ó. Esse achocolatado aqui, ele é bom, muito bom. Ele tava saindo a dois reais e cinquenta com trezentas gramas. Eu comprei esses dois, gente, pra fazer o recheio do bolo da ficha de Pedro, que vai ser de chocolate, tá? Aí, eu comprei esses dois aqui pra usar no bolo de Pedro. A dois e cinquenta. Comprei, gente, seis massas prontas. Porque, como é um bolinho na escola, eu que vou fazer o bolo, tá, gente? Então, eu prefiro fazer de massa pronta. Essa massa pronta, gente, tava por dois reais e sessenta e cinco. Aí, eu comprei seis unidades. Onde tem um absorvente? Deixa eu botar pra lá. Seis unidades dessa massa aqui de bolo. Massa pronta. Aí, deixa eu vir pra cá. Aqui, gente, a gente consome dez fubá. Dez flotão de milho. Esse aqui tava saindo por oitenta e nove centavos. O da Maranata. Eu gosto muito dele. Eu não uso da Maratá, né? Toda vez eu digo Maranata. Comprei dez unidades, gente, dele, tá? Essa bolacha aqui, eu nunca comi, gente. Mas, como ela tava por um real, ó. Eu acho que é salgada, gente. Nem vi. Mas, como tava por um real, eu gostei muito pra tomar com café e uma manteiguinha, né, gente? Então, eu comprei duas. Essa é a primeira vez que eu vou experimentar. Tava um real. Achei muito baratinha. Era de duzentas gramas, ó. Aqui, a farinha, gente, que foi um real e quarenta e nove. Que eu me lembro bem, porque tava barata. Aí, eu uso esse colorau aqui, gente. Que é pra fazer, temperar as comidas. Tava quarenta e cinco centavos, tá? Eu comprei três, que é o que eu uso durante o mês. Eu não só de comer mortadela, gente. Porque eu não gosto que ele tenha muito conservante e sódio, né? Mas, tava na promoção por um real. Que tá pra vencer agora dia vinte. Então, tava na promoção. Aí, Anderson, que pegou, que ele consome. Eu não gosto. Tava por um real, tá, gente, ó. Ele pegou três. Aí, aqui, gente, tá os leitinhos do Pedro. Pedro, eu consumi vinte e cinco bolsas desse leite. Graças a Deus, diminuiu bastante, porque era quarenta unidades, gente, ó. Aí, eu comprei vinte e cinco bolsas, gente, desse leite aqui. De duzentas gramas camponesa. E só eu tomar esse. E ter esse que sentado por gente. Ah, três reais e setenta e cinco. Aqui na cidade que eu moro, tava quatro reais. Essa semana. Então, foi uma vantagem pra gente, porque foi vinte e cinco unidades, né, gente? Aí, aqui, gente, ó. Cinco queijos ralados. A gente só consome um, gente, por mês. A não ser que eu faça alguma receitinha, mas a gente só consome um. Tava na promoção, tá comprando acima de cinco. Anderson gosta muito de queijo ralado. Então, ele comprou, gente, esses queijos ralados aqui. Deixa eu me sentar aqui, que as pernas já tá doendo. Aí, esse aqui, gente, a gente não tem o hábito de comer em casa, não. Que é o miojo, né, o instantâneo. Aí, eu comprei cinco, gente, porque é uma emergência. Quando a gente tá muito, sem poder ter tempo de fazer comida, eu sempre preparo um papedro, assim. Às vezes, passa dois meses com cinco unidades, mas eu comprei. Tava sessenta e nove centavos lá, tá? E eu achei isso aqui, gente, muito interessante. Queria mostrar pra vocês. Esse aqui é um guaraná com açaí. É um sabor de infância, gente. Eu comprava cinquenta centavos no tempo que eu estudava. E, olha, que lindo. E quando eu achei esse, gente, deu muita vontade de trazer pra experimentar. Eu só trouxe um, tá? Tava um real. Achei caro. Aí, eu trouxe um, porque foi o sabor da infância. Aqui é o chantilin, gente, que eu paguei treze reais e noventa lá na tacadão. O preço que tá aqui mesmo, não tava na promoção. Mas, como a festinha de pedra já é segunda-feira. Aí, eu comprei quase quatorze reais, treze reais e noventa o chantilin pra botar no bolo do Pedro. Comprei, gente, esse leite condensado aqui, tá? Ele tava por dois e vinte, dois e vinte e nove. Aí, eu comprei seis pra fazer as coisinhas da festinha do Pedro. Comprei muita coisa pra festinha do Pedro, gente. Aqui, é, tava por vinte e dois centavos, gente, esse tempero de frango, né? Eu não uso, tá, gente? Eu comprei pra fazer a coxinha da festa do Pedro, ó. Comprei quatro unidades a vinte e dois centavos cada de frango pra fazer coxinha. Pedro ama esses ameduin, gente. Aí, eu comprei, tava por trinta centavos a unidade acima de seis. Aí, eu comprei três de cada pro Pedro, gente, ó. Ele ama, tá? Aí, deixa eu ir aqui. Aqui, gente, é torcida. O Anderson é viciado nessa torcida aqui. Eu não lembro mais nem quanto tava, mas eu acho que era noventa centavos. Ela tem... Quantas gramas? Deixa eu ver se aqui tá mais fácil de ver. Nem dá pra ver. Sei lá, gente. Eu sei que é da grandona. Anderson comprou dez unidades por variado sabor aqui, ó. Que é o lanche de Anderson. Ele gosta muito. Aqui, gente, esse saquinho aqui, ó, de chitos, a unidade tava sessenta e nove centavos. Eu gostei porque eu compro aqui, quando o Pedro vai pra escola, por um real. Então, tava sessenta e nove centavos. Aí, eu comprei dez desse sabor e dez de cebolitos, que ele é viciado no cebolito. Ele é pra escola, tá? E esses biscoitinhos aqui, gente, que é o biscoito recheado, ó. Esse tava oitenta e nove, acima de seis, da Balduco, gente. Aqui, eu gosto muito desse sabor. E esse aqui da Gufes, também, tava noventa e cinco centavos, acima de seis. Isso aqui é o lanche do Anderson, tá, gente, ó. Anderson é um biscoito recheado, quando chega do trabalho. Aí, vamos lá. Passei aqui pelo leite. Gente, aqui é o café pilão. Eu não sei quanto é que tava esse café. Anderson, ele só usa esse café pilão, descafeinado. Que ele tem problemas, sabe, gente? Ele só pode tomar descafeinado. Ele usa um por mês. Mas, ele disse lá que o preço tava ótimo. Então, eu não vi o preço, mas ele comprou dois. Então, tava bom, viu? Porque Anderson gosta de economizar. Se tava barato, ele trouxe. E eu só uso esse, gente, solúvel, tá? É raro eu beber um café. E quando eu bebo, é solúvel. Nem vou usar esse mês. Porque o meu, do mês passado, tá do mesmo jeito que comprou. Mas, ele colocou. Eu uso esse. E esses dois aqui embaixo, é de Anderson. Aí, o açúcar, gente. Tava um real e oitenta e nove. Porque eu me lembro. A gente já sou barato. Porque aqui, onde a gente mora, tá dois e dez. É pouca coisa, é, gente. Mas, pra quem comprou dez unidades, sai um descontinho legal, né? Aí, eu comprei, gente, dez unidades. Eu passo o mês com quatro unidades. Aí, a gente já comprou pra passar dois meses. Dois meses e um pouquinho, né, gente? E açúcar. Tava muito bom o preço. Anderson, que consome açúcar, eu não consumo. Então, coitado, come cinco pacotes de açúcar. Quatro pacotes de açúcar por mês. Aí, tá aí, né, o açúcar do Anderson. E esses pacotes de refrigerante, gente. Dois desses. Eu comprei três, tá? Dois desses. É pra festinha do Pedro. Tava bem conta, gente. Tava saindo por oito reais e cinquenta. Um pacote com doze unidades. Pra quem não conhece essa marca Refri, gente. Ela é muito boa, tá? Muito boa. Saiu por oito reais e vinte e nove. Ou foi oito e cinquenta. Um pacote com doze unidades. Então, eu comprei dois pacotes pra festinha do Pedro. E comprei um pacote lá, ó. Que tá lá naquele cantinho. Que é pro Pedro levar pra escola, tá? No lanchinho. Normal. Aí, vamos lá pro lado de cá, gente, ó. Vou passar pra lá pra mostrar o restante das coisas pra vocês. Aí, eu voltando aqui, né, gente? Aqui tá o repito que eu falei pra vocês ali. Que é o de Pedro, né? Aqui, gente, tava por dois reais e sessenta e nove a suquita. Eu gostei muito, sabe? Aqueles lá de garrafinha, eu vou dar pros amiguinhos do Pedro. Pro lanchar lá na escola. Porque eu acho bem prático. Que hoje em dia, tá se vindo no copo com uma criança de três anos. Coisa unindo a sala de Pedro de três a quatro anos. Tem até de dois na salinha do Pedro. Porque é uma sala mista. Então, é meio complicado. E na garrafinha fica melhor. E esses dois suquitas, gente, eu vou levar pra tomar com as professoras. Sabe? Esses dois. Porque vai ser eu, a professora, os avós dele e Anderson aí. Vou levar esses dois. E esse aqui também tava por dois e sessenta e nove, gente. Que é essa mesma marca das pequenininhas. A gente comprou pra consumir em casa. Aí eu parei ali no açúcar, né? Vou mostrar pra vocês. Gente, eu comprei. Isso aqui eu achei muito bom o preço. Eu comprei esse todding de um quilo por nove reais e oitenta. Eu achei muito bom. Pedro ama tomar um leite com Nescau. Com Nescau. Olha a desina marca do outro. Leite com chocolate. E todding. Tá, gente? Tava muito bom. Um quilo, gente. Por nove reais e oitenta. Essa batata palha aqui não tava baratinha, não, gente. Tava quatro reais. Mas foi a que tava mais em conta. Aí eu trouxe porque aqui em casa não pode faltar. Porque Anderson pede cachorro quente todo dia, gente. Aí eu só tenho uma coisa pra vocês. Aqui, gente, vocês não se assustem que tem muito óleo. Eu passo o mês, gente, com uma lata de óleo. Só que eu uso óleo de girassol. E o Anderson compra aqui por oito reais. E esse aqui, gente, tava numa promoção lá dessa marca por quatro reais. Girassol. Vocês têm noção? O Anderson endoidou, né? Então o coitado colocou quatro unidades de óleo aqui, né, gente? Então vamos lá guardar que não se estraga, né? Comprei esse vinagre aqui, gente. Foi um real. Eu não uso ele, tá, gente? Mas não tinha daquele que eu uso, que é o minhoto. Não tinha lá. Eu nunca... Eu não gosto, eu te falo pra vocês. Eu não gosto de tempero industrializado. Mas minha sogra ficou aperreando eu lá no mercado. Porque ela foi junto com a gente. Que esse molho aqui é muito bom pra temperar carnes. E ele tava, gente, por um real. Acima de três unidades. Então ela enfiou no meu carrinho. Tá, gente? Ela enfiou lá no meu carrinho. E eu coloquei, né? Gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês ali. Que tem dez unidades de sardinha coqueiro. Foi Anderson, tá, gente? Porque Pedro gosta muito de sardinha coqueiro. Tava por dois reais a unidade. Então ele comprou acima de dez. Acima de cinco, no caso, né? Saia dois reais e quinze. Aí ele colocou lá, ó. Dez unidades pro Pedro. Porque Pedro pede todo dia peixe. E aqui, gente, a farinha do trigo. Eu achei tão bonitinha essa farinha de embalagem de papel. Eu não tinha visto aqui onde eu moro. Ainda nem chegou, gente. Porque aqui pra chegar alguma coisa é mesmo que Coca-Cola. Pra chegar aqui é um satisfício. Aí comprei três quilos, gente. Tava dois reais e sessenta e nove. Ó, gente, eu tô até me adibriando. Porque eu tô me lembrando do preço de tudo. Aí eu comprei três quilos, ó, gente. De farinha de trigo sem fermento, tá? Porque é pra fazer as coisinhas da fecha do Pedro. Coxinha, gente. Se faz sem trigo, sem fermento. É... Canudinho com trigo sem fermento. Tudo é sem fermento, gente. Então eu comprei três quilos, tá? Aqui tá o remolho que a minha sogra fez eu comprar sem eu querer. E agora... Ah, sim, gente. Aqui tem. A minha massa de papioca, que não pode faltar. Aqui tem duas caixinhas. A papioca eu não sei não, viu, gente. Foi o Anderson que pegou. Então eu não sei o preço. Não sei. E aqui o Anderson pegou dois pacotezinhos aqui de ovo. Do nome que eu não sei chamar. Que o pessoal ri muito de mim, sabe? Daquele bicho pequenininho. Que eu não vou nem chamar o nome pra não passar vergonha. Foi dois, tá? Tava um e noventa e nove. Cada pacotinho com trinta unidades. Tava muito bom também, gente. Cansei. Aí aqui, gente. São meus produtos de limpeza. A parte que eu mais gosto no mercado. Qual é a parte que vocês mais gostam lá no mercado? Comente aqui embaixo no vídeo, tá bom? É... Vamos lá. Aqui, gente. Eu comprei uma caixa de água sanitária. Tava por... Oitenta centavos, gente. Sério. Eu amo água sanitária no banheiro. Não sei se vocês sabem o que é água sanitária, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E essa marca é boa. Eu gosto dela. Tava por oitenta centavos. Aí eu comprei doze. Me dá. Uma caixa fechada, tá, gente? Ó. Tá na caixa aqui ainda. Comprei, gente, esse kit de shampoo. Eu nunca usei, não. Mas gota dourada é uma marca muito boa. Então eu comprei, gente. Esse de babosa. Que babosa é vida, né, gente? E comprei esse, gente, ó. Vegano, que é de abacate com maracujá. Eu acho que deve ser muito bom. Eu passo, gente, um mês e meio com um kit desse aqui. Então eu comprei dois, porque tava com dez reais o kit. Gostei muito, gente. Deixa eu aproveitar que tá aqui. Vou mostrar pra vocês também que eu comprei essa hidratação aqui da High Fly. A High Fly, né? Que eu acho que se chama assim. De óleo de coco, gente, ó. Tá vendo? Comprei pro cabelo, né? Aí, mostrando na minha esposa, também comprei esse absorvente aqui que eu nunca usei, gente. Tava na promoção por um real. Aí eu comprei, ó, dois pacotes. Me arrependi de não ter trazido mais, tá? Aí comprei dois pacotes desse absorvente. Tava um real. Comprei, gente, esse pacote de bola aqui que é pra festinha do Pedro. Que eu esqueci de comprar. Que é verde. Foi sete reais, gente, ó. Da São Roque. É a melhor marca que existe de bola de aniversário, tá, gente, ó. Não é propaganda não, mas é a melhor. Tá? Vou botar pra cá. Aí aqui, gente, tem as patrulhas sanitárias. Que ainda tão assim amassadas, gente, mas tão vivas, tá? Vou mostrar uma pra vocês, ó. Ela vem aqui no saquinho. E vem com isso aqui pra botar dentro. Graças a Deus que ela é assim, viu, gente? Que fosse daquelas que vem solta. Tinha quebrado, né? Ó. É assim, tá? Tava por um real e sessenta, eu acho. Mas é arpique, né? Não tava muito baratinho não, mas essa marca é muito boa. Aí aqui, gente, sabão e pó. Eu uso dessa marca Ala. Já mostrei pra vocês nos vídeos aí. Ela é R$2,50, gente, esse pacotinho. Eu uso dez pacotes por mês. Então, aqui tá, ó. Eu só gosto do rosa. Mas a Anderson colocou esses azuis aqui no meio. Ó. Dez unidades, tá, gente? Ó. Eu uso dez unidades. Às vezes sobra, mas eu uso. Eu compro o dez. Fósforo. Que eu digo a vocês que meu fogão, ele é elétrico. Mas eu não uso. Eu gosto de usar fósforo. Porque aquele barulhinho de ligar o fogão. Me dá... Dá... Não dói no nervo, gente. É sério. Ó. Tava R$3,00, eu acho. Essas escovas de dente, se eu não me engano. De a Johnson. Nossa, eu gosto muito dessa da Johnson. Vocês acreditam? Anderson tem que tá trocando de escova direto, gente. Porque ele vive resfriado. Aí o médico falou que tem que tá trocando a escova. Porque a bactéria fica toda na escova. Pra vocês que não sabem, né? Ele comprou essa pra mim. Eu acho que ia se trocar toda semana a escova de dente. Vocês acreditam? Tá aqui, gente. Três escovas de dente. Que não quer ficar aqui. Fica aqui, pelo amor de Deus. Aqui, gente. Tem o barbeador do Anderson. Ele gosta desse da Gillette aqui. Tava R$3,00 a unidade, gente. Ó, a unidade. Então, os dois deu R$6,00, né? Caro, né, gente? Eu ainda tenho. Então, eu não precisei comprar, né? Aí, aqui. O Bombril. Que é a esponja de aço, gente. Eu fui R$0,80, gente. Esse pacotinho aqui com 8 unidades. Eu não uso muito. Eu não gosto muito. Aqui, gente. Tem os sabonetes, ó. Esse sabonete aqui. Tava R$0,57, gente. Ó. Eu nunca usei. Mas ele é bem cheiroso. Eu não conheço essa marca, não. Então, aí o Anderson pegou. Deixa eu ver quanto foi que o Anderson pegou. Três. Seis. Nove unidades. Aqui tem nove unidades. O Anderson pegou. Ó. Tava R$0,57. Eu não conheço essa marca, não. Mas ele é bem cheirosinho, gente. A gente economizou pra trazer mais coisa. E aqui tá minhas coisas da faxina, gente. Que eu amo. Que vocês sabem aí do canal. Aqui tá o aerosol do Anderson. Ele gosta desse aqui suave. Eu não gosto desse aerosol, não. Tá, gente? Eu uso rolon. Então, eu uso aqueles rolon da Avon. Sabe? Aqueles de rolinho. Ó. Esse aqui são os do Anderson. Ele passa com esse aqui um mês, tá? O talco aqui do barra do Anderson pro chulé. Anderson usa esse aqui, tá? Que o barra tava bom o preço. Ele trouxe. Ainda tem aqui. Mas ele aproveitou o preço. Tá aqui, gente. Meu amaciante, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amo esse conforto. Eu gosto do Dowie. Geralmente eu compro o Dowie. Mas o conforto dele é muito bom. Porque ele também é concentrado. Aí, tava melhor. Tava por 15 reais uma besteirinha. Não chegava a 16, não. Tá? Ele tava muito bom. E ele é um litro e meio. Rende 6 litros. Quando eu não tenho o Dowie, gente. Eu sempre compro esse conforto, tá? Então, eu gostei muito. Porque o Dowie de 500 ml tava por 10 reais. Então, esse aqui, de um litro e meio, tava por 15 reais e 80, se eu não me engano. Então, eu preferi trazer esse aqui. Que eu faço, gente, aquela misturinha de botar, de espirrar na cama. Não sei se vocês lembram. Vocês veem no vídeo que eu espirro lá nos lençol e nas cortinas. Pronto. É amaciante, gente. Dowie com álcool, tá? Só o amaciante e o álcool. A mesma quantidade do amaciante e a mesma quantidade do álcool. E eu uso esse conforto ou o Dowie, gente. Porque eles são concentrados, ó. Então, tá aqui meu amaciante. E feito, eu mostrei isso pra vocês, né? Aqui, ó. Não pode faltar álcool, gente. Pra limpar. Pra espirrar na... Nos lençóis e nas cortinas. Meu... Uau! Que vocês sabem que não pode faltar na minha faxina. Gente, eu fiquei impressionada. Aqui onde eu moro, é o 3,59 reais esse Dowie. Eu comprei por 2,59 reais. Um real é mais barato, gente. A cada 3 unidades. Aí, eu comprei 3, né, gente. Porque eu só compro 2. Às vezes, eu só tenho meses que eu só posso comprar 1. E eu não vivo sem ele. Porque, pra quem conhece, gente. É o melhor que existe. Esse Uau. Desse aqui de flores. É muito bom. Aí, eu comprei 3 unidades. Que vocês estão vendo aqui, gente, ó. Foram 3. Eu não conheço esse aqui, gente. Eu conheço a água sanitária dessa marca. Mas, como é multiuso. E tava um preço muito bom. Tava por 2 reais. Aí, eu comprei 3, gente, ó. Comprei esse aqui, tradicional, né. E comprei esse aqui, lavanda, gente. 2, tá? Ó. Tem outro aqui. Ah, e aqui, gente. Eu tenho esse Urca aqui, ó. Que é muito cheiroso. Eu amo essa marca Urca, gente. Deixa eu botar pra cá. Pra mostrar pra vocês. Olha que peso. É 5 litros, gente, ó. 5 litros de detergente desinfetante, né, gente? Desinfetante. Tapinho. Esse é de o quê? Deixa eu ver o cheiro. Lavanda. Ele tem 5 litros, gente. Foi 8,90, tá? 8,90. 5 litros. E aqui, gente. Pra finalizar o vídeo, né. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui são meus detergentes de coco. Que eu amo. Essa aqui, gente. Que eu uso pra misturar, ó. A misturinha aqui do meu. De limpar geladeira, armário e fogão. É esse detergente aqui. Líquido de coco, vinagre e água. Então, gente. Eu comprei 6. Tava por 1,12. 1,12. Foi 1,12. Eu acho que foi isso. Aí eu comprei 6 unidades, tá, gente? É muito bom, gente. Porque coco, ele tira o cheiro dos pratos. Quando você tá lavando, você tira o cheiro de peixe. Esse cheiro assim. Ele tira totalmente o cheiro. E não podia faltar os meus uau, né. Pra passar o paninho na casa. Que vocês veem aí no vídeo. Que eu só uso ele. Tá, gente? Pra limpeza da casa. Esse aqui eu vou usar pro banheiro, tá, gente? Mas pra casa, gente. Vai ficar aquele cheiro maravilhoso. É o melhor que existe, gente. Então, eu comprei 2 desse cheiro aqui. Que eu gosto. Tá? Comprei 2, ó. E comprei esse, gente. Pra experimentar. Ele é bem cheiroso, gente. E tava, gente, por 3 reais e 29. Aqui eu compro por 4 reais ele. Então, eu amei, gente. Não, gente. Tava por menos de 3 reais. Depois eu vou olhar na notinha ali. Mas tava por menos de 3 reais. Foi isso que eu me impressionei lá. Porque aqui eu compro por 4. Sabe, gente? Eu queria ter comprado os produtos de limpeza do mercado todo. Mas, felizmente, o dinheiro foi pouco, né, gente? Aqui tá meu álcool, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu acho, gente, que foi só isso aqui do grosso, né? Eu mostrei pra vocês lá o creme de leite. Tenho certeza que eu não mostrei o creme de leite. Mas, como vocês tão vendo aí, gente. O que eu pude mostrar. Eu mostrei pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo. Esse aqui foi as compras de grosso, gente. Ai, meu Deus. Esqueci de mostrar as bolachas. As bolachas, gente. Tava bem barato. 2 reais e 50 lá. Aqui é 3 reais, ó. Anderson consome 5. Eu não como, tá, gente? Essa aqui é do Anso. Uma café da manhã que ele gosta. Aqui são os biscoitos maisenas do Pedro, ó. E o Pedro não gosta muito de recheado. Ele só come biscoito maisena. Então, aqui eu comprei 5, gente. Tava por 2,70 a unidade. Aqui tem o negocinho de botar lá no café, né? Na cafeteira. Essas pastas aqui, gente. Que saiu por 1 real a unidade. Comprando 12, ó. O Anderson comprou. A gente consome 4. Eu acho que é 5, gente. Por mês. Aí vai sobrar, né? Pro próximo mês. Tá vendo? Aqui foi Evan. Eu gosto dessa faixa. Ela é bem gostosinha. E aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui de cima, né? Ali na mesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Aqui é os... Da Nônia e do Pedro, né? Eu comprei 4 unidades. A 2,50. Aqui onde eu moro eu compro por 3. Às vezes 3,50. Aí isso aqui foi o que eles consumiram no meio do caminho no carro, né? Porque é distante aqui. Aí eles consumiram. Foram 4. Deixa eu tirar aqui. Aqui tem a manteiga do Anderson. Parece que foi 10,90, gente. Essa manteiga. É pra ele tomar café da manhã. Ó, manteiga. Aqui tem a Qualy, gente. Que é de 1 quilo. Foi 9 reais, eu acho. E essa aqui é Vitarela, gente. Eu não lembro o preço. Mas o Anderson, ele compra ela pra assar ovos, sabe? Que ela é bem... Isso é bem ruinzinha, eu acho. Aí Anderson compra pra assar ovos. Mas isso aqui eu acho que eu gosto de comer com pão. Pra tomar café da manhã. Essa daqui. E aqui, gente, eu achei super barato. Essa caixa de hambúrguer aqui. Ó, essa marca aqui que eu não sei chamar o nome. Anderson comprou ela. Foi Anderson que pegou. Ela saiu por 15 reais, gente. 36 unidades de hambúrguer. Eu achei muito bom o preço. Foi 36 hambúrguer, gente. Por 15 reais. Foi muito bom. Deixa eu mostrar outras coisas pra vocês. Botei aqui em cima do fogão pra poder mostrar pra vocês, gente. Esse pacote de linguiça de frango da Aurora. Saiu por 50 reais, gente. 5 quilos. Então, 10 reais o quilo de linguiça. Eu gostei, gente. Porque aqui onde eu moro é 13 reais o quilo. Então, foi muito bom. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Também que eu comprei. Então, achei muito bom, gente. Aí de resfriado, gente. Eu comprei, ó, esse peixe aqui. A raia, né? Posta sem pele. Só as postas, gente. Foi 10 reais, um quilo. Eu nunca comi, não. Mas eu achei interessante. Aí eu trouxe, gente. Tá querendo ficar sem foco, é? Deixa eu tirar aqui. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou me agarrar com aquilo ali. E vou arrumar tudo, gente. Tenho que lavar lá embaixo da pia. Pra poder colocar os produtos de limpeza, tá? Vou organizar tudo aqui no armário, gente. As coisas que tá tudo aqui no chão que eu botei pra mostrar pra vocês. Mas mostrei pra vocês com muito carinho. Porque eu sei que vocês gostam muito de vídeo de compra, gente. Eu sei que vocês gostam muito. Porque vocês aí comparam os preços, né? Do que eu comprei aqui. Eu tentei mostrar pra vocês. Gente, como eu fiquei muito impressionada com os valores de lá. Eu decorei tudo na minha cabeça. Quando eu fui no mercado aqui perto de casa. Eu não queria mais comprar. Porque eu vou achar caro. E eu quero dizer pra vocês que eu amei. Amei lá comprar na tacadão. Amei a parte da limpeza. Gente, que vocês não tem noção, né? Porque haja faxina nesse canal. Eu amo, gente. Eu digo pra vocês. Aquilo ali, gente. São os produtos que eu me viro, viu? Me viro o mês todo. Porque vocês sabem que tudo aqui é misturinha, né? Então, é misturinha pra fogão. Misturinha pra móvel. Misturinha pra tudo. Não gaste dinheiro com produto caro pra limpeza. Eu me viro com aquilo ali. Detestificou. Uau. E multiuso, gente. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou organizar tudo aqui, ó. Isso tudo no armário. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até, ó, o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau.